1, 2, 3, tem que limpar Abre aqui o chão, bote a brilhar Não quero que deixem um pouco de pó E pra comprovar eu passo o dedo por a bolo 4, 5, 6, organiza E que cada coisa volte ao seu lugar Façam uma fila, isso me despeça Quero tudo limpo, sem nenhuma mancha Ou sem sobremesa, vocês vão ficar Estamos cansadas, aguentamos mais Cansadas, 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos queira mais Estamos cansadas, aguentamos mais Cansadas, 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos queira mais 1, 2, 3, tem que limpar 4, 5, 6, organiza 7, 8, 9, vamos escapar Se encontramos até 10 Tudo vai mudar Estamos cansadas, aguentamos mais Cansadas, 7, 8, 9, vamos escapar Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos queira mais Deve haver um mundo em outro lugar Onde ninguém brigue e nos queira mais Onde ninguém brigue e nos queira mais Onde ninguém brigue e nos queira mais D invece